Agora eu vou mostrar como que se coloca a tinta na impressora Epson, sistema de EcoTank. Esse é o sistema com 4 cores, existe o sistema com 6 cores também, antes de qualquer coisa gente, o próprio manual da impressora já avisa, não ligue a impressora na energia elétrica, não ligue no cabo USB ou no Wi-Fi ao computador, ou seja, é um trabalho somente com a impressora desligada, tá? A primeira carga é dessa forma, tá bom? Outra observação que o manual também diz, não coloque papel aqui para a impressora trabalhar durante esse processo, porque ela vai precisar puxar a tinta, é um processo demorado, leva aí 20 minutos só para carregar a tinta, tá? Então, vamos lá! Aqui, ó, já é um sistema mais novo da tinta, tá, que você roda aqui, tá? Tem um lacre, tá, para tirar o lacre aqui da tinta, com cuidado. Aqui, ó, tem um outro sisteminha. Coloca aqui, ó, aqui se você quiser guardar de volta, tá, ó, aperta bem, e aí ele pega para você vir aqui, tirar aqui a tampinha, não está suja, tampinha põe aqui do lado, e você vai colocar, eu até ia colocar menos, uma nóis para colocar toda a tinta na impressora, tá? Aqui tem o nível mínimo e o nível máximo. Vai com cuidado aqui para não derramar e vamos lá! Cuidado, gente, para não se confundir e colocar a cor no reservatório errada, hein? E aí está feita, atrapalhada, perde a tinta, tem que fazer limpeza na impressora. Então, cuidado aí, ó! Vou fazer primeiro aqui o preto, vou fazer uma limpeza aqui. Ainda sobrou um pouquinho de tinta, pouquinha coisa mesmo, fecha bem. Vamos colocar aqui, essa borracha é bem chata para enroscar, tá? Vamos para a próxima. Tchau! Tchau! Tinta, 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 tinta pode puxar aqui se quiser para facilitar a visão e vou pegar a tomada de energia e vou ligar ali só um minuto a impressora está fazendo a verificação do estado de trabalho dela e já percebeu que há uma situação com questão da tinta então ela acende como há um problema com a falta de tinta ela acende que o mostrador tá indicando que algum problema com questão de tinta que você vai fazer a primeira vez que carrega essa impressora o cartucho interno está vazio então você vai fazer um procedimento para bombear a tinta do do tanque tá aqui na lateral para dentro dos cartuchos que ficam na impressora tá o que você vai fazer você vai segurar apertado esse botão vermelho aqui ó por três segundos solta vai piscar ao mesmo tempo agora a tinta e o power esse processo de carregamento do cartucho a primeira vez tá depois você vai repondo tinta não deixa faltar não precisa mas a primeira vez ele demora 20 minutos tá para bombear a tinta do tanque para dentro da impressora então vamos deixar carregando vai começar a fazer um barulho aí diferente tá e daqui a pouco a gente volta porque vai demorar tá quando ela terminar o processo é a luz a luz verde essa luz aqui do do power vai parar de piscar tá indicando que deu certo o procedimento daqui a pouco a gente volta agora que terminou o processo da primeira carga de tinta para os cartuchos internos nós vamos fazer um teste de impressão aqui fazer uma cópia colorida para ver como é que ficou então vamos baixar aqui também já carregamos a tinta então eu vou fechar fazer aqui um teste para ver a qualidade da impressão agora sim você pode colocar o papel durante todo o processo de carga da tinta primeira carga não se põe papel tá por segurança ajuste aqui para a 4 uma linguetinha aqui para ajustar vamos fazer um teste um teste aqui duas imagens bem coloridas de boa qualidade para ter uma ideia da qualidade final da cópia e vamos fazer aqui para copiar coloridos aperta o botão azul uma vez solta se quiser duas três copias aperta duas vezes três vezes vamos ver a qualidade vamos ver a qualidade Claro que ela não é tão rápida quanto diz a propaganda para dormir com qualidade mas o resultado final é muito bom Aqui, ó E aí pessoal, tá gostando do vídeo? Então já dá o seu like aqui inscreva-se no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos postados